Quais essas auto-abilidades, quais os pilares para o desenvolvimento de habilidades de líderes no futuro? Vamos lá. A base de toda a discussão, Sérgio, que eu trago no livro, ela é fruto de uma construção que vem sendo feita, quer seja no mundo acadêmico, quer seja no mundo empresarial. E qual é o pano de fundo? O pano de fundo dessa discussão é de que cada vez mais nós precisamos de lideranças e cada vez mais se torna complexa a formação da liderança. E o que se verifica é que para além das nossas competências técnicas, que nós chamamos de hard skills, e para além das competências relacionais ou socioemocionais, que a gente denomina soft skills, é fundamental a gente trazer para o centro da formação do líder aquilo que a gente chama de self skills. E o que é a self skill? Ou seja, como que no livro eu denomino self skill? Ou seja, a self skill é a minha, a nossa capacidade e a nossa capacidade de autogestão evolutiva do nosso potencial. E...